Fala meu povo, tudo beleza? Haha, voltei, tô aqui na área para trazer a história dele Do único cara que faz jus e encara o super-homem, cara, na inteligência, é isso mesmo O Lex Luthor Vamos que vamos que ele é um dos maiores super-vilões do mundo, vamos lá Lex Luthor é um super-vilão da DC Comics Criado por Jerry Siegel e Joe Shuster Sua primeira aparição foi em Action Comics nº 23, de abril de 1940 Alexander Joseph Luthor nasceu na pobreza, crescendo no bairro pobre de Suicide Slum, em Metrópolis Filhos de pais abusivos, ainda adolescente, ele orquestrou as mortes de seus pais e tomou a empresa da família Afim de crescer no mundo dos negócios e da política Assim, ele converteu a empresa da família na Lex Corp Que com o passar dos anos se tornou uma corporação multinacional e logo tomou conta de praticamente toda a cidade de Metrópolis Conseguindo grande influência em toda a cidade, inclusive na mídia Lex usou a empresa para passar para a população a imagem de um benfeitor Alguém que só pensava no bem para a cidade Porém, por trás dessa imagem de bom samaritano Luthor era um empresário corrupto que passava por cima de tudo e de todos para concluir seus objetivos Uma das poucas empresas que não pertenciam a ele é o Planeta Diário Seu editor-chefe, Perry White, seria considerado um grande inimigo de Luthor Por sempre enxergar as verdadeiras naturezas de seus atos e o criticar publicamente Devido a isso, Luthor sempre fez de tudo para destruir o Planeta Diário Seja acabando com seus recursos ou forjando conexões criminosas envolvendo a empresa Lex Luthor tinha a imagem mundial de um filantropo Mas na verdade ele era a mente mais brilhante e perigosa de Metrópolis Tanto no mundo dos negócios como no mundo do crime Porém, tudo isso terminou com a chegada do Superman Que com seus aliados, entre eles Lois Lane e o Planeta Diário Conseguiu desmascarar Luthor e levar à tona sua verdadeira face ao mundo Desde então, Luthor decide dedicar a sua vida a eliminar o Superman Se tornando seu mais temível adversário Em outras mídias, Luthor aparece em diversas séries animadas do Superman Como a antiga dos anos 80, em Super Amigos, a série animada do Superman e da Liga da Justiça O Batman, Os Bravos e Destemidos, Justiça Jovem e até Encrypto Supercão Ele também aparece em diversos longas animados Nos games, Luthor aparece em muitos Sendo os mais destacados atualmente DC Universe Online Mortal Kombat vs DC, a franquia Lego e Injustice Nas séries, ele aparece na série do Superboy, Lois e Clark e Smallville Destaque para esse último por desenvolver bastante os lados bons e maus do personagem E para muitos, é a melhor encarnação do Lex em live action Nos cinemas, Luthor aparece nos filmes seriados do Superman Na quadrilogia clássica estrelada por Christopher Reeve e em Superman O Retorno Sua mais recente encarnação é no universo da DC nos cinemas Onde ele teve sua primeira aparição em Batman vs Superman A Origem da Justiça E já está prometido para retornar em filmes posteriores É isso aí, valeu meu povo, muito obrigado por assistir o nosso vídeo E aí, tá gostando do tentáculo? Se inscreve no nosso canal, curte aí o vídeo Muito obrigado por assistir Estamos chegando aos 4... já estamos com mais de 4 mil inscritos Nossa, eu estou quase pirando aqui Muito obrigado a você que gosta dos nossos vídeos Que curte o nosso canal Valeu mesmo Se inscreve se você está chegando agora Seja bem-vindo Valeu, muito obrigado, um beijão e fui! Tchau, tchau